A reciclagem de objetos que são jogados no lixo transformou a vida do João Luiz, um morador de uma comunidade na Zona Norte do Rio. Sambista Raiz, ele trabalha há anos no barracão da Escola de Samba Coração e para não ficar parado durante a pandemia, sabe o que ele fez? Ele resolveu abrir uma lojinha dentro da própria casa para vender as suas obras de arte. A repórter Amanda Botelho, do Voz das Comunidades, foi lá e mostrou para a gente. Decorador, aderecista, marceneiro, artesão, desenhista e iluminador. Essas são algumas das distintas funções de João Luiz. O morador do Morro da Formiga, comunidade da Zona Norte do Rio, faz tudo e mais um pouco com materiais recicláveis. É, porque uma garota me pediu para me fazer uma estante, que ela viu. Eu falei, eu vou fazer para você. Dessa estante, eu deixei, eu falei, ah, vou fazer mais. Aí comecei a arrumar madeira, aí comecei a fazer estante, pintar colorido. Ali que eu comecei a fazer as coisas. João Luiz descobriu que levava jeito com a arte, fazendo adereços de carnaval para Império da Tijuca, a escola de samba da formiga, onde hoje ele desfila na diretoria. Meu primeiro contato foi meu padrinho, quando foi presidente do Império da Tijuca. Eu fiz sozinho, sem chapéu da bateria para ele. Dali eu comecei a gostar da escola. Aí comecei a fazer as coisas para ele. Foi na pandemia que João decidiu transformar um cantinho da sua casa nessa lojinha. Sem carnaval por dois anos e longe dos barracões das escolas de samba, esse foi o meio que ele encontrou de continuar fazendo o que ama. Eu fiquei só nesse projeto de fazer as coisas recicladas. Eu fazia e guardava, fazia e guardava. Aí eu fazia, vou abrir uma lojinha. Aí abri esse espaço aqui, o pessoal gostou e vem e compra. Dentro da casa de João, a importância da reciclagem foi passada para a nova geração. Os filhos do sambista aprenderam desde pequenos que nem tudo é lixo. Eu sonho meus dois filhos, meus três filhos. Eu adoro os três filhos. O ensalão é preguiçoso, mas quando eu chegava de carnaval eles trabalham comigo. Eles trabalham bem, entendeu? Eles trabalham bem pra caramba. O olhar é de quem é apaixonado pelo que faz. O desejo é não ficar parado. E a única ambição é um bom futuro para os filhos. Eu sei o negócio de ficar rico, nunca imaginei nada de ficar rico. Eu podia ficar rico mesmo. Se eu pegasse isso aqui e levava pra rua pra vender. Mas o pessoal vem aqui e fala, me vende o copo. Eu falo, não, vou te dar a tâmara, leva. Eu gosto do que eu faço. Dinheiro é bom, mas não traz felicidade.